Bom dia, boa tarde, boa noite gente. Estamos nós mais uma vez com nossos tutoriais do madeira. Esse espetacular aplicativo que está disponível para vocês que trabalham com madeiramento, que é uma coisa prática, ágil no seu desenho. E hoje a gente vai mostrar um tutorial do desenho de cobertura de telhado de uma água. Uma vez você desenhado o seu projeto, a sua planta de cobertura, planta de cobertura no AutoCAD, você entra no madeira, como? Digita made no próprio AutoCAD, made, de madeira, made. Automaticamente o madeira, com sua tela, surgirá na tela do AutoCAD. Surgiu? Agora vamos desenhar esse telhado aqui. Aqui eu já posicionei as tesouras, eu só vou estender até o beiral. Então, você sempre desenha a sua linha da tesoura até a borda do beiral, para definir como uma tesoura naquela posição. Deixa eu estender essas linhas até o beiral aqui. Tanto aqui, como a parte superior. Aqui que vai ser minhas meias tesouras, certo? Vamos lá, em meia tesoura, guia meia tesoura, tipo hall. Aqui, uma vez o profissional já calculado o madeiramento definido, qual madeira você vai usar, você vem aqui e configura as terças, as ripas, os cargos, a linha, né? O chapuz, enfim, todo o madeiramento seu da sua tesoura, conforme o seu cálculo, você informa aqui. Nosso caimento vai ser de 35%, o defo aqui. é um telhado de madeira, né? Aqui embaixo eu configuro o tamanho do apoio, esse apoio que vem embaixo da tesoura, né? Ou se você quiser, não quiser apoio, depois se apaga e apoia diretamente no beiral. Aqui se informa a largura embutida dentro da parede da minha tesoura, no caso aqui está zerado. Eu vou colocar aqui, deixar zerado, porque vai ser apoiado no pilar. O que mais nós vamos configurar aqui? O afastamento em relação à parede, caso tiver uma parede aqui nessa minha tesoura, no caso nosso, é apoiado no pilar. Aqui eu dimensiono o beiral. Aqui embaixo, gente, eu configuro o nível da minha tesoura. Quer dizer, abaixo do apoio aqui, o nível, né? Feito isso, é só clicar aqui no botão 3D. Porque o madeira, pede, informe o local do beiral. Aqui, ó. Nessa mesa, nessa, aqui. O caimento vai ser pra baixo aqui. Então, vou informar o beiral. Agora a comeira. Vamos sempre fazendo assim. Beiral, depois a comeira. Sempre nessa sequência. Clica no botão 3D, beiral e... Como era? Mais uma, minha tesoura aqui, ó. Vamos sair aqui e obitar pra gente ver. Vou sair aqui. Colocar em perspectiva pra gente ver. No caso aqui, a gente informou a ponta da comeira. Vamos ter que acertar isso aqui. Eu vou apagar aqui, ó. Vamos fazer de novo elas aqui, ó. Quando é parede. Quando for parede dos dois lados, assim, a comeira, você informa o canto da parede, né? No caso aqui. Então, a gente vai formar o eixo desses pirais aqui. Vamos fazer um aqui, ó. 3D. Beiral e... E... Como era? Ponto desse pilar. Vamos sair aqui só pra ver. Como é que ficou. Foi a ad certinha, né? Só vou apagar e vou aumentar o número de montantes aqui. Tá 2? O número de montantes aqui, ó. Vamos deixar em perspectiva mesmo, pra gente vai vendo como é que a madeira vai desenhando. Deixa eu dar um trinho aqui. Nessas linhas. Pra gente poder pegar o final delas aqui. Tá lá. Meia tesoura hall. O número de divisões tá 2. Eu só vou colocar 3. Eu pego... Meiral. E... A comeira. Deixa eu ativar aqui somente o endpoint. Pra facilitar pra gente aqui, ó. É de forte, né? É de forte, né? Isso. É só ir fazendo agora... O mesmo processo. É de forte, né? Beiral. E com moeira. E com moeira. Beiral. E com moeira. Agora, vamos ver como é que vai ficar o telhado das águas. Como é que eu vou definir isso aqui, ó. Eu tenho o beiral aqui. E a... É a minha coeira aqui. Se eu vim aqui em águas... Pegar tipo hall... Eu vou informar... Vou pegar qual módulo aqui. Esse módulo aqui, ó. Retangular. Não quero espelhar. Eu tenho 3 divisões. 3 divisões. 3 divisões. E 35%. 35%. Vamos clicar aqui. Forma com moeira. E em forma beiral. Vamos ver se é... Tem que pegar aquela linha lá. As terças caiu certinho. É isso mesmo. Pegar a primeira linha. Somente o que eu tenho que fazer... É apagar... Essa terça aqui. Que ela, na verdade... Ela... Ela não existe. Então... O que eu tenho que fazer? Pegar realmente aquela linha externa. Deixa eu desfazer aqui, ó. Pegar realmente... Aquela linha externa. E isso quando... É o tipo barracão dessa maneira aqui, ó. Então... A linha da comeira. É essa linha branca aqui. Eu só vou estender ela aqui, ó. Só vou estender ela aqui. Que ela vai definir... Estende. Aqui. E aqui... E aqui eu também vou estender ela pra lá, ó. Aí. Então... Eu vou lá em... Em águas. Pega aqui. Pega a linha do beiral. E a linha da comeira. Invertida. Invertida. Vamos ver como é que vai ficar invertida aqui. Linha da comeira. Linha da comeira. Depois da linha do beiral. Certo? É nessa sequência que a gente tem que pegar. Então, pegando nessa sequência... É... Cumira. Depois do beiral, ó. Tô vendo um negócio aqui. Deixa eu acertar... Somente essa linha aqui, ó. Na verdade, ela tem que ficar até aquela borda ali, ó. Isso. Agora vamos lá na... Na águas. Cumira. Fiberal. Deixa eu ver se... Encaixou ali as terças certinho. Deixa eu colocar no modo... Orbitar aqui. Perspectiva. Realística aqui, ó. Isso. Basicamente, o nosso telhado tá ok. Dá um zoom aqui pra gente ver... O detalhe desse madeiramento aí, ó. Certo? Está aí o nosso tutorial de uma água. Se você é um profissional da área... Está afim de adquirir esse aplicativo... Entre em contato com a gente. O e-mail está aí na tela. É... O preço está acessível. Então... Não perca a oportunidade de você ter... Essa espetacular ferramenta... Ou madeira, certo? Daqui você pode exportar por répte... Fazer seus cortes lá. E tem muita coisa boa dentro de madeira. Eu estou apresentando aqui aos poucos o que ele pode fazer para te auxiliar no quesito de desenho, né? Com base, sempre, nos cálculos da orientação de um profissional da área, ok? Valeu. Muito obrigado. E não se esqueça de dar um joinha aí no canal, que isso ajuda muita gente, ok? Valeu. E não se esqueça de dar um joinha aí no canal.